Bom, hoje, 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher, falou um pouquinho sobre a desigualdade social entre homens e mulheres. Bom, existe, a desigualdade social existe, mas é uma coisa muito mais profunda do que as feministas contam, porque nós, homens, interrompemos menos as carreiras de trabalho do que as mulheres. As mulheres, porque geralmente têm que cuidar dos filhos, às vezes tomam a gravidez precoce, ou às vezes o pai abandonou, o desgraçado do pai abandonou a mãe, e a menina tem que ajudar a família, como o menino também. Isso é uma das explicações para isso. Também tem a explicação de que homens, geralmente, começam mais cedo a carreira profissional. Por exemplo, o jogador de futebol, por exemplo. O jogador de futebol ganha muito dinheiro e começa geralmente cedo. Uma coisa também que pode se citar nesse caso, por exemplo, como é o caso da gravidez precoce, que menina às vezes interrompe a gravidez, deixa de estudar, deixa de trabalhar, não emprego melhor. Outra coisa, homens são mais propensos a trabalhar em locais perigosos, e geralmente isso se paga, em algumas situações se pagam mais do que em alguns outros empregos. Homens preferem também empregos na área de exatas do que na área de humanas, que geralmente eram muito menos. Algumas outras coisas também, por exemplo, homens tendem a trabalhar mais em empregos que duram até mais de oito horas diárias de trabalho, que geralmente pagam mais do que em relação aos outros empregos. Então, você vê que, por exemplo, como as mulheres interrompem mais, às vezes, os estudos e poucos de gravidez, às vezes, violência sexual também, isso pesa a diferença econômica entre homens e mulheres, mas há fatores também de, por exemplo, de preferência entre homens e mulheres, como, por exemplo, homens geralmente vão mais para o curso de exatos, como eu falei, do que para o curso de humanas, do que em relação às mulheres. Então, isso é uma das coisas que acarreta a desigualdade. E eu vou deixar um slide na descrição e alguns artigos para vocês terem um pouco de noção sobre essas desigualdades, né? Isso não estou justificando, claro, que mulheres são inferiores, por isso elas ganham menos. Não, mulher não é inferior ao homem. Tá? Ok, obrigado. É isso aí.